Música A ver, a ver o tempo a passar Música canta saudade Pôs-me a cantar saudades Ai, saudades Pôs-me a cantar saudades A ver, a ver o tempo a passar Música canta saudades E ao passar a mão no rosto Música E ao passar a mão no rosto Ai, saudades E ao passar a mão no rosto Música canta saudade E ao passar a mão no rosto Música canta saudade E ao passar a mão no rosto Ai, saudades E ao passar a mão no rosto Música canta saudade Música canta saudade Música canta saudade E ao passar a mão no rosto Muito obrigado e assim terminamos a atuação do Grupo de Folclore Cantares da Eira. Obrigado pela vossa atenção. Desejando também os maiores sucessos aos grupos que se seguem, memórias da nossa gente e fontes da nossa ilha. Terminamos com a moda da saudade e não seja uma saudade pelo tempo que, nem pelos notos que já partiram, mas também pela saudade dos grandes exemplos do passado que hoje vimos, que foi graças ao trabalho de muitos dos nossos antepassados que nós estamos aqui com estas raízes e com esta força de sermos, de serem insurgentos. Obrigado e boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.